Não posso aceitar isso! Inimigo à vista! Multikill Isso Bomba no ar Multikill Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Eu posso ficar com essas roupas? Olha a fumaça! É... não! Para de gritar, talvez porém... Não fez mais do que obrigação. Granada! Vamos ver! Granada! Foco no buraco! Level kill! É... não! O jogo tá bom? Tá bom... Tá bom... Flash! Granada, eu preciso! Granada, eu preciso! Entendido! Aria, aria! Ajuda! 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 Aria, aria! Aria, aria! Não posso aceitar isso! Level kill! Inimigo à vista! Multikill! Que kill! Encobrindo os rastros! Bomba de fumaça! Granada! Flash! Granada! Granada, preciso! Flash! Bomba plantada! Caralho! Estão caindo! Que isso? Caralho! Que isso? A bomba foi desarmada! Eu já matei o sim? Que desastre do... Ah, vamos no jogo, cara! Eu amei essas roupas! Granada de fumaça! Cuidado com a bang! Eu tô agora! Se eu me chamei, eu não fui não! Eu ganhei o jogo com... Eu ganhei o jogo com... Eu ganhei o jogo de novo! Não consigo andar! Ganhei o jogo! Ganhei o jogo! Ganhei o jogo! Abaixo do fio! Granada! Ganhei o jogo com... A! 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 Entendido! Toma, granada! Ganhei o jogo com... A! 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 A bomba de fogo. O que é isso? O que é isso? A bomba de fogo! Esse moito, vamos entregar. A bomba foi acionada no bom bebê. Passou na esmude. Passou na esmude. Passou na esmude. Passou na esmude. A missão foi um sucesso! Muito bom! Caralho! Os caras não andam, velho! Pra você! Flashbang! Muito bom! Bombe! Passou na... Não passou não. Não pode ter passado agora. Fire in the hole! Para o ar! A bomba foi acionada no bombe! Granada de fumaça! Granada! Granada! A missão foi um sucesso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o que é isso? vim lá vai 30 certo Ah, isso não falhou. Granada! Ficando bom, moleque! Fire in the hole! One shot! Double kill! Entendido. Ah, mas não vai tomar no cu, que moleque retardado, cara! Smoke! Smoke! Bomba pancada na ar! Granada! Flashbang! Flashbang! Ah! Que cara! Ah, bantinho embaixo na ar! Granada! Enemy sighted! Mandando flash! Entra o bomb, entra o bomb 1! Ah, tem uma flashbang! Mano de deus, como é que faz isso aqui, viado? 22, velho! A missão falhou! 22 na tela, cara! 22 na tela! Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping! E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar! Simples, rápido e fácil! Quer mais? Então é simples! Clica lá na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS! Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano cão! Esquece! Estourado! Entendido! Mas eu já posso, vou lá saber da sua fofoca! Se tiverem um titã... Já! Granada! Um tropão. Dez, então! Dez, é um tropão! O que vai ser? Não, o que vai ser? Não, o que vai ser? Não, o que vai ser? Smoky! Afirmativo! Afirmativo! A bomba foi acionada no bombear! A missão foi um sucesso! Tá bom, já tem! Granada! Granada! Fire no voo! Fumata nele! Granada, eu escolho você! ääääääääääääääääääää... Skoky! Cuidado com o Flash! A missão foi um sucesso! Eu tenho um bom pressentimento sobre essa missão. Encobrindo os rastros! Olha a fumaça! Granada! Mano, matei o Redondo! Agora que eu vi! O cara tá arranjado aqui! 54, cara! 54! Rampa do MF e escada do MF! E o espaço do meio! Granada! Precisa! Tirei 600, cara! Olha, por que que se mata também não? Tem que ter um! Encobrindo os rastros! Marcando os fogos! Flashbang! Burrata! Granada! Granada! Precisa! Vem aqui, velho. Bomba avistada, meu irmão. Vencemos! Encobrindo os rastros! Fumaça! Atacando smoke! Flash! Granada! Mais um plantel. Granada precisa! Área B. Aquela bomba desse tamanho no chão que vocês não têm! O inimigo tá aqui! Preparem-se! Área B. Aquela bomba super perigosa aqui no chão! Headshot! Vencemos! O Global Risk ganhou! Vencemos! O Global Risk ganhou! Salve, meu querido! Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas! Podem copiar, mas o original só existe um! Yuffie! Tchau! 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 Tchau!